Graças e paz queridos, é uma alegria estar novamente aqui, podendo falar das grandezas da palavra de Deus, como cantamos já nesta manhã. E você que, vocês que estão aqui conosco, pequeno grupo, nove pessoas, e você que está em casa, nos acompanhando mais uma vez, gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós temos, neste novo concerto, nessa nova aliança, ou nesse novo pacto que foi feito no sangue de Jesus Cristo, nós temos um andar vitorioso para o novo homem. E eu escolhi nesta manhã falar mais uma vez sobre Romanos, capítulo 6, que eu creio que há para nós aqui um segredo muito especial da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Nós quase sempre falamos, glória a Deus pela vitória do Senhor na cruz. Então, nós somos vitoriosos pela obra realizada na cruz do sangue derramado, aleluia. É uma parte desta verdade, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesta carta de Romanos, que é muito importante. E no capítulo 6 de Romanos, é um capítulo sensacional para ser revelado a nós, a igreja, ao corpo de Cristo, aqueles que amam a verdade, aqueles que querem andar na verdade, nós temos aqui coisas que para muitos de nós ainda é segredo. E eu gostaria de falar novamente, já tenho falado várias vezes, mas parece-me difícil para os irmãos entrarem essa palavra no seu entendimento. Há uma parte que nós falamos, confessamos, mas há outra parte que nós estamos incluídos nessa morte. E é difícil descobrir isso, mas eu vou falar novamente. Ele diz assim, no verso 1, ele diz assim, Em que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, ou em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado, o corpo do pecado, seja desfeito, para que não vivamos mais ao pecado, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, aqui, no verso 3, ele diz assim, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na morte? Aonde que Jesus foi batizado na morte? Na cruz. Nós temos canções antigas, não é? Que cantam junto à cruz, ao pé da cruz, atrás da cruz, mas aqui não tem nada de ir atrás, nem na frente, nem... É crucificado juntamente com ele. Então, nós somos incluídos também na cruz. Nós também fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Dá para entender? Vocês estão aqui presentes? Então, aqui na cruz, são segredos do novo conceito, da nova aliança que nós abandonamos, ou que não damos muita atenção para ela, preferimos viver no velho, não é? Misturando as coisas, perdendo a revelação dos segredos que está em Cristo Jesus para a igreja, do qual ele é o cabeça, ele é o dono dessa igreja. Aqui não tem igreja do pastor Disseu, não tem igreja do pastor Samuel, igreja do pastor Nilo, não. Aqui a igreja é exclusivamente do Senhor e deve ser dirigida pelo Espírito Santo do Senhor. Então, nós temos três coisas que eu tenho descoberto para mim, que é muito importante, que eu fui incluído na morte, na cruz. Eu, a natureza antiga, essa natureza do pecado que nós recebemos, não é? Como herança, Jesus levou também na cruz. Deus, porque em Romanos aqui mesmo, no capítulo 3, verso 10, ele começa dizendo dessa maneira, como está escrito, não há um justo, um, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, ó, ninguém busca a Deus. Se Deus não for buscar a gente, que é graça absoluta de Deus, ninguém vem a Deus. Por quê? Porque nós, diz a Bíblia, todos se extraviaram, tomaram caminhos diferentes, e se tornaram, e juntamente se fizeram, né? Inúteis não há quem faça o bem, não há um só. Então, nenhum homem da raça de Adão tem condições de buscar a Deus. Pelo contrário, é sempre fugindo, é sempre dando desculpa, é sempre dando uma saída para não vir a Jesus. E é, e o que eu entendo hoje, é que se o Senhor não nos for buscar, como ele disse na casa de Zaqueu, eu vim buscar, buscar, e salvar o que você havia perdido, ninguém de nós, nem eu e nem ninguém, vem a Cristo. Porque a nossa situação é de mortos. Dizem Efésios, capítulo 2, verso 1. Nos vivificou. Ó, nos vivificou. Para vivificar uma pessoa, tem que estar o quê? Morta. E a Bíblia continua dizendo, mortos em delitos e pecados. Quer dizer, fugitivos. E aqui então nós temos três coisas que eu preciso crer. Que eu creio que é segredo para muitos de nós ainda. Que é ser incluído na sua morte na cruz. Primeiro, ele morreu. Morreu. Quem quer dizer que ele morreu? Morreu. E eu morri também. Com a minha natureza velha. Fui incluído com ele na morte da cruz. Fui batizado com ele na cruz. Diz aqui, verso 3. Depois, ele não ficou na cruz, não é verdade? Ele desceu a sepultura. Então, eu fui incluído na cruz e incluído no sepultamento. Incluído na sepultura. E incluído, a grande vitória, é incluído vitoriosamente na ressurreição de Jesus Cristo pela glória do Pai. Ele diz que nós fomos ressuscitados juntamente com ele, pela glória do Pai, para viver em novidade de vida. Como? Pela glória do Pai. Não como batista, não como metodista, não como pentecostal, mas como uma nova criação de Deus, que é a igreja. A igreja vitoriosa, a igreja triunfante, a igreja imbatível, a igreja sem manchas, sem rugas, sem mácula, a igreja feita. Feita, vitoriosamente no sangue do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E, para que eu e você tenhamos firmeza nisto, nós temos Efésios, Vamos, Efésios 4, a dois textos, ou três textos maravilhosos. Efésios 4, ele diz no verso 20, Mas vós não aprendesses assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fosses ensinados como está a verdade em Jesus. Como é que está a verdade em Jesus? Quanto? Quantos por cento está em Jesus a verdade? Ei, ninguém olha para mim, não é? Quanto por cento está a verdade em Jesus Cristo? Cem por cento. É o Cordeiro puro, é o Cordeiro sem mancha, é o Cordeiro sem mácula. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia, você crê nisso? Se você não crê, também não altera nada, porque o que está escrito, está escrito. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, no verso 23, No verso 22, né? Que quanto ao trato passado, Efésios 4, 23, 23, 22, digo, Que quanto ao trato passado, Vos despojeis do velho homem, Ó, despojar, Despojar do velho homem, Tirar toda a roupagem do homem velho, Que se corrompe pelas concupiscências do engano. E agora sim, Agora é um modelo de homem. E vos revistais do novo homem. Quando eu falo novo homem, é a nova mulher. Quando a Bíblia se refere, está falando ao homem, está falando à mulher. E vos revistais, Quer dizer, vestir, E vestir-se Em cima. Vestir-se de novo. Que segundo Deus, É criado Em verdadeira justiça e santidade. Não é segundo eu estou pensando, É segundo está escrito. É Deus que pensa assim, Não sou eu que estou falando isso para você. Isso aqui é o Espírito de Deus que está ensinando a mim e a vocês. Para nós estarmos vestidos e revestidos do novo homem. Colossenses 3. Algum modelo de homem novo, não é? Colossenses 3, verso 12. Ele diz assim, Revesti-vos, pois, Como eleitos De Deus. Essa eleição não vem de mim, viu querido? Você está esperando uma eleição da minha parte? É muito difícil. Mas somos eleitos, Eleitos de Deus, Santos E amados. Santos quer dizer, Uma pessoa separada Deste mundo Para servir a Deus Em novidade de vida No poder do seu Espírito, No poder da sua ressurreição Para que você e eu possamos Dar frutos Que saltem Para a vida eterna. Revesti-vos, pois, Como eleitos de Deus, Santos e amados De entranhas De misericórdia De benignidade Humildade Mansidão E longa Nimidade Que homem Que mulher maravilhosa Esse aqui São os modelos Que nós temos na Bíblia Para o novo homem Ser batista Metodista Pentecostal Qualquer coisa Tanto faz Mas ser Filhos de Deus Criados Criados De novo Pela graça De Deus Pela vitória De Jesus Cristo No Calvário Pela Nossa morte Inclusão E ressurreição Para vivermos Essa vida Que vale a pena viver E nesses dias Nada melhor é Do que viver Dentro desse padrão De vida Que nós temos Na Primeira Carta de Pedro Capítulo 1 Verso 18 Diz assim Sabendo Que não foi com coisas Corruptíveis Como prata Ou ouro Que fosses Resgatados Da vossa Vã Maneira De viver Que por tradição Recebesses Os Vossos Pais Mas Com o precioso Sangue De Cristo Como de um Cordeiro Incontaminado Sendo De novo Gerados Não de semente Corruptível Mas da Incorruptível Pela palavra De Deus Viva E Que permanece Para sempre Quer creia Ou não Essa palavra De Deus Permanece Para Sempre Ela permanece No céu Diz o Salmo 119 Permanece No céu Para sempre Glória A Deus Então Não fomos Comprados Com coisas Corruptíveis Como ouro Prata Mas Com o precioso Sangue De Jesus Cristo Como de um Cordeiro Ó Como de um Cordeiro Imaculado E incontaminado Fizeram O que fizeram Com Jesus Mas Ele Não Pecou Ele é o Cordeiro De Deus Oferecido Para a Redenção Do homem Desde Antes Da fundação Do mundo Que foi Manifesto Agora Para nós Como igreja Na plenitude Dos tempos Como uma igreja Para um andar Vitorioso Principalmente A nós Os gentios Ele levantou Um homem Especial O apóstolo Paulo Para ser Aquele que nos Trouxesse o evangelho Da graça Aos gentios De uma forma Maravilhosíssima Sem a lei De Moisés Um evangelho Totalmente Feito Na graça Na graça Na graça De Jesus Cresso Que ele recebeu Esse evangelho Por isso Ele diz O meu evangelho Não recebi De Pedro Não recebi De Tiago Não recebi Das colunas Da igreja Eu recebi Diretamente Do Salvador Coisa gloriosa Irmãos Nós temos que prestar Mais atenção Nós damos mais valor Às coisas Que Moisés Escreveu Do que Às que o Senhor Pagou O preço Da nossa Redenção Nesse precioso Sangue De Jesus Que a gente Fala sempre Mas a gente Não pode Mensurar Esse amor Essa graça Que Jesus Realizou Porque O que ele Realizou Por nós Lá na cruz É uma obra Maravilhosíssima Não há Palavras Que podemos Ter Para dizer Senhor Muito Obrigado Porque além dele Fazer isso Por nós Ele pegou A nós E incluiu Na sua morte E ressurreição Para que vivamos Em novidade De vida Para que cantemos Glória Glória Aleluia Aleluia Glória Glória Aleluia Para todos Sempre Para todos Sempre Para todos Sempre Amém Gente Esse é um evangelho Tremendo Na segunda Carta de Pedro Capítulo 1 Verso 4 Diz assim Pelas Quais Ele nos tem dado Grandíssimas Grandíssimas E preciosas Promessas 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 Para que por elas Fiqueis Participantes Da natureza Divina Havendo escapado Da corrupção Que pela Concupiscência Há No mundo Irmãos Olha o privilégio Somos Participantes Sabe que é participar ou não? É como uma empresa Você Para ser Participante Você tem que ter suas ações Ter a sua cota Na empresa Aqui Nós temos uma cota Dada por Cristo E eu creio que ele deu 100% para cada um de nós Para sermos Participantes Participantes Irmão Pensa bem Participantes Da natureza De Deus Ah pastor Mas isso é muita coisa Mas é mesmo E essa muita coisa Foi dada a nós Os homens Mais ignorantes E mais simples Da terra É que podemos Desfrutar Dessas coisas Porque os homens Grandes Geralmente Não Vem Sabe que a grande Dificuldade do evangelho É a nossa visão Temos olhos Que não Vem Não Vem o que Pastor Não Vem As coisas Que deveriam vir Da parte de Deus Na segunda carta Aos coríntios No capítulo 4 Verso 4 Ele diz que o Deus Deste século Olha o Deus Deste século Não é só o diabo Não Viu Olha aqui Um diabo forte Aqui Isso aqui Que tem desenhado Muita gente boa Da igreja Dinheiro Riqueza O Deus Deste século Cegou Cegou o que? O entendimento Não entra Jesus falou A minha palavra Não entra em vós Ele diz lá em João 8 Acho que 37 Ele falou A minha palavra Não entra em vocês Vocês pensam Que são filhos de Deus Mas a minha palavra Não entra em vocês E aqui ele diz Cegou o entendimento Dos incrédulos A gente pensa Que é o vizinho Que é o patrão Que é aquele ladrão Não É nós irmãos Segundo Nosso entendimento Para que nós Não Tenhamos a revelação Da grandeza Da glória Do poder Da majestade Da glorificação Que Cristo fez Em nós Neste evangelho Como é que ele diz Aí 4 4 O Deus Deste século Segou o entendimento Dos incrédulos Para que lhes Não resplandeça A luz A luz A luz A luz A luz Do evangelho Da glória De Cristo Que é A imagem De Deus Pensa 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 nisso Nós temos Um evangelho Jogado Por aí Que não é o evangelho Da Bíblia Não é o evangelho Da glória De Cristo Não é o evangelho Da revelação Não é o evangelho Da grandiosidade De Deus E da grandiosidade Do homem De Deus Em Cristo O máximo Que os homens Têm feito Às vezes É ler A Bíblia Mas a maioria De nós Prefere ler livros De outras Pessoas Que escreveram Mas a revelação Que eu e você Estamos precisando É aqui Ter os olhos Do nosso Entendimento Abertos Para ver As grandezas Das revelações Que já nos foram Concedidas Em Cristo Jesus O nosso Soberano E glorioso O Senhor Irmãos O que eu tenho Imaginado É o seguinte Nós temos Uma igreja Uma igreja Muito pobre Temos uma igreja Muito pobre Por que Para ser pobre Nós temos Tanta coisa Mas isso aqui Tudo No reino de Deus Isso aqui É tudo Nada Nada Prédio Banco Coisa que nós temos Não é? Isso aqui Não abrir E fechar de olhos Fica tudo Mas a grandeza Desse evangelho Daquilo que tem Escondido Como tesouros É Colossenses Eu estou em Colossenses Eu estava 2 Colossenses 2 Deve ser 3 É isso mesmo Ele diz assim O verso 1 Diz assim Portanto Se já Ressuscitasse Com Cristo Ó Ressuscitou Com Cristo Se não morreu Como que pode Ressuscitar? Se já Ressuscitasse Com Cristo Buscai as coisas Que são de cima Onde Cristo Está sentada Dessa de Deus Pensai Pensai Nas coisas Que são de cima E não Nas que são Da terra Porque já Estais mortos E a vossa Vida Está escondida Com Cristo Em Deus Que coisa Tremenda Já pensou nisso? Vida Escondida Com Cristo Em Deus No capítulo 2 Verso 3 Assim O verso 2 Assim Para que os seus Corações Sejam consolados Estejam unidos Em amor Enriquecidos Ó Na plenitude Da inteligência Para conhecimento Do mistério De Deus Cristo Cristo É Mistério De Deus Para ser Revelado A nós Por isso que ninguém Quase gosta de ler As cartas de Paulo Porque diz que não entende Até Pedro falou que não entende Porque tem muitas coisas Que são segredos E são mesmo E diz assim No verso 3 Em quem É 2 De Colossenses Verso 3 Em quem Estão Estão Escondidos Todos os tesouros Todos os tesouros Da sabedoria E da ciência Deus tem tesouros De graça De sabedoria De inteligência espiritual Para fazer o homem Aqui na terra Nesse século XX Andar de maneira Vitoriosa Vitoriosa Com graça Com revelação Com tesouros Que estão escondidos Com sabedoria Que estão escondidas Com ciência Que está escondida Mas que é Da igreja Está guardada No cofre O cofre é Cristo E você tem que Achar a chave Do segredo Para entrar no cofre E quando você Entrar no cofre Você não vai conseguir Tirar Todos os segredos Toda graça Toda sabedoria Todo entendimento Todo conhecimento Toda sabedoria Que Deus tem Para dar a mim A você Nesse tempo De dificuldade Talvez seja O tempo Mais precioso Para entrarmos Nessa promessa Abundante Do Senhor Amém Queridos Ah pastor Mas eu não estou Entendendo nada Se você E eu Não estivermos Entendendo nada Nós estamos Deixando passar O nosso tempo Estamos perdendo A nossa herança Verdadeira Que está guardada No cofre Jesus O Cristo De Deus Jesus Jesus O Cristo De Deus Tem todos os tesouros Da graça Do conhecimento Da sabedoria Para dar a mim E a você Quando eu E você Buscarmos Na palavra Do Senhor Em João 6 63 Na parte Final Jesus Diz assim As palavras Que eu vos Falo São Espírito E vida Não há nenhum Outro livro Fora da Bíblia Que tenha O Espírito E a vida De Deus Que tenha A vida Da ressurreição De Cristo Que tenha A minha morte A minha inclusão A minha Salvação Tudo Que ele nos Concedeu Graciosamente Gratuitamente Pelo seu sangue É nosso Nossa herança Nossa herança Nossa herança E precisamos viver Neste Presente século Século de Trevas De incredulidades Medonhas De coisas Terríveis A igreja Viver Esta graça Sublime Graça Poderosa Graça No poder Da sua Ressurreição Fazendo Nesta terra Uma obra Maravilhosa Uma obra De assombro Uma obra De espanto Que ele prometeu Fazer aqui Neste lugar Para o louvor E glória Do seu nome Amém Queridos Vamos Tem tanta coisa Maravilhosa Aqui na palavra Deus Tem marcado aqui Primeira João 417 Diz assim Nisto É perfeito Amor Para conosco A caridade Para conosco Para que no dia Do juízo Do juízo Tenhamos confiança Ele andou Ele andou aqui Somos nós Também Nesta hora Presente Neste mundo De trevas De maneira Tremenda Muitos pensam Que agora Nós estamos Em trevas Tão terríveis Mas Jesus Diz no capítulo 15 De João E fazendo A oração Por nós A oração Intercessória Por nós Lá por Quase dois mil Anos atrás Orando por nós Jesus disse Pai Dei-lhes A tua palavra E o mundo O mundo As odiou O Diou E ele disse Que nós também Seremos odiados Por causa Do seu Nome Por isso Muitos de nós Não se manifesta Para dizer O que nós somos Não é Se esconde Mas eu sei Uma obra Maravilhosa Uma obra De assombro Uma obra De espanto Que ele vai fazer Com gente pequena Com gente pequena Com gente pequena Com gente pequena Ele vai fazer Aonde passou Aqui ele vai fazer Promessa dele Promessa dele Promessa dele E a promessa dele Não foi de agora É promessa Quando eu ainda Nem casado era E já tenho 54 anos De casado Mas a palavra de Deus Permanece Intacta As promessas Continuam Inteiras Muitas coisas Já rolaram Neste lugar Mas Deus tem Ainda A obra Maior Para realizar Que chama-se Assombro E espanto Pastor o que é isso? Vai assombrar Muita gente Vai espantar Muita gente Mas vai haver Muitos sinais Muitos prodígios Muitas maravilhas Muita gente Sem perna Vai sair com perna nova Muita gente Sem braço Vai sair com braço novo Muita gente Aleijada Vai sair pulando Saltando Dando a Deus A glória Que é devida Ao seu Glorioso nome Amém Amém queridos Então nós temos Todo um preparo Para trocar as vestimentas Para trocar a maneira De andar De viver E ele na verdade Quer fazer essa obra Maravilhosíssima 1ª de João 3 3 3.8 Ele diz Quem comete o pecado É do diabo Porque o diabo peca Desde o princípio Mas para isto Ouça O Filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Toda 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 a obra Do diabo Toda a obra do diabo Toda a obra do diabo Deceita 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 No nome poderoso De Jesus Cristo Que a igreja precisa Se levantar A igreja precisa Se levantar A igreja precisa Tomar posse Das suas armas de guerra Para combater O bom combate Da fé Que uma vez Foi entregue ao santo Coisa linda irmãos Então 1 João 5 1 diz assim Todo aquele que crê Que Jesus Cristo É nascido de Deus Você crê nisso Crê mesmo E todo aquele Que ama Ao que o gerou Também ama Ao que dele é nascido Não é? Que palavra tremenda Todo aquele que crê Que Jesus é o Cristo É nascido de Deus Sabia disso? Vou dizer de novo Todo aquele Que crê Que Jesus Cristo É nascido de Deus E todo aquele Que ama Ao que o gerou Também ama Ao que dele É Nascido Quem crê no Filho de Deus Verso 10 Era João 5 10 Quem crê no Filho de Deus Em si mesmo Tem o testemunho Quem a Deus Não crê Mentiroso Fez Porquanto Não creu No testemunho Que de seu Filho Deu Quem deu o testemunho? O próprio Deus Que deu o testemunho Do seu filho Quem crê no Filho de Deus Em si mesmo Tem o testemunho Quem a Deus Não crê Mentiroso O fez Porquanto Não creu No testemunho Que Deus De seu filho Deu Deus Deu Testemunho Duas vezes Se ouviu A voz Do céu Dizendo Este É O meu Filho amado Em quem Está todo O meu Prazer Quem testemunhou Deus Lá do céu Lá no monte Com Pedro Tiago E João No monte Pedro Ficou até Meio atordoado Com a visão Tão gloriosa Que ele falou Façamos cabana Aqui pra nós O Elias E ele Ficou tão atordoado Que queria fazer cabana Para Moisés Elias E Jesus E eles ouviram Novamente A voz Do pai Entre as nuvens De glória Este É O meu Filho Amado Em quem Está Todo O meu Prazer Pode tirar Acho que a máscara Vai dar uma aleluia Porque senão Parece que não chega nem aqui Gente A coisa é boa demais Verso 11 Diz assim E o testemunho É este Que Deus Nos deu A vida eterna Se você morrer agora Onde você vai Oh pastor Não sei Não tenho certeza Então está ruim Porque ele diz aqui E o testemunho Que Deus Deu É este Que Deus Nos deu A vida eterna E esta vida Está em seu filho Onde está a vida Em Seu Filho Quem é seu filho Senhor Jesus Cristo Quem tem o filho Tem a vida Quem não tem o filho De Deus Não tem a vida É tão simples Se tem Cristo Tem a vida Não tem Não tem Não precisa nem brigar Não precisa perguntar pra mim Não precisa perguntar pra ninguém Se você não tem o filho de Deus Não tem Se você tem Está na cara que tem Está no testemunho que tem Está no andar que tem Está no andar Vitorioso Que sabe Da onde veio E pra onde vai Louvado seja O nome Do Senhor Não é Então Glória a Deus Há muitas coisas mais Mas eu vou parar por aqui Essas coisas Verso 13 Vos escrevi Para que saibais Que tendes a vida eterna E para que criais No nome do Filho de Deus Amém E sabemos Verso 20 E sabemos Que já o filho de Deus É vindo E nos deu entendimento Para conhecermos O que é verdadeiro E no que é verdadeiro Estamos Isto é Em seu Filho Jesus Cristo Este é O verdadeiro Deus E a vida Eterna Amém Louvado seja O nome De glória Do Senhor Aleluia Pai querido Nesta manhã Queremos Te rogar Em nome Do teu filho Senhor Jesus Cristo Que o Senhor Realize Esta obra De assombro E esta obra De espanto Em nossas vidas E corações Abrindo Os olhos Do nosso entendimento Para que possamos Entender Qual seja Boa Agradável E perfeita Vontade De Deus E andarmos Na graça Reveladora Do teu Espírito Para o louvor E para a glória Do teu nome Pois nós oramos Em nome De Jesus Cristo Que os olhos Nossos De todos nós Sejam abertos Para ver A grandiosidade Da glória Desse Deus Que nos salvou E se alegrou Por nós Em nossa redenção Muito obrigado Pai É No nome De Jesus Cristo É No poder Do sangue De Jesus Cristo É no poder De glória Do nome Dado acima De todo nome Que nós repreendemos Toda obra Do diabo Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo Em nome De Jesus Cristo E no poder Da sua Ressurreição No poder Do seu nome Que foi dado Em glória Nome Dado Em glória Para que todos os joelhos Se dobrem Para que todos os joelhos Dos que estão nos céus Na terra E debaixo da terra Se dobrem E confesse Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai Amém Graças e paz Queridos Deus abençoe E um dia de libertação Para a sua vida Em nome De Jesus Amém